E o da quebrada Minha mão pra cá Quebrada Eu tô chegando, vou jogar Vou jogar no meu som Vou descendo até queimar Vou jogar no meu som Vou descendo até queimar Vou jogar no meu som Vou descendo até queimar Vou jogar no meu som Vou descendo até queimar Desmite e joga, joga no meu som Tchau, que é boleca Esse é o que é chaco É só o que é legal O que é chaco Descobre-se 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 Descobre-se